As obras da Perimetral Leste, em Foz do Iguaçu, que vai ligar a BR-277 com a segunda ponte entre Brasil e Paraguai e fronteira também com a Argentina, continuam avançando. A conclusão desse projeto prevê grandes desenvolvimentos para toda a região. Até o momento, já foram investidos mais de 33 milhões de reais na nova Perimetral, o que equivale a 24% da obra. Hoje, os serviços recutados ali, boa parte da fundação das aduanas já, tem bastante serviço em terraplanagem, tem as obras de arte, que os viadutos estão praticamente quase todos prontos, faltando o lançamento ali da 277, e mais agora os viadutos que vão entrar, entraram no contrato, mas ainda não estão executados, que são os da Felipe Vanchi da República Argentina. A Perimetral Leste é uma rodovia que vai ligar a segunda ponte entre Brasil e Paraguai, passando pela fronteira da Argentina e chegando na BR-277. Ela está sendo construída com o principal objetivo de ser utilizada para a passagem de caminhões de cargas entre os três países. Assim, a Ponte da Amizade ficaria voltada apenas para o turismo. Hoje, infelizmente, nós não podemos aumentar o fluxo de mercadorias, por exemplo, com o Paraguai, vamos pegar o caso do Paraguai, porque nós não temos infraestrutura, já é um caos, já é um caos da forma que nós estamos, e essa obra, ela vem a trazer um alívio e, principalmente, impulsionar a economia da região trinacional com uma relação comercial muito mais intensa do que ela vem sendo feita hoje. A obra foi financiada pelo governo federal através da Itaipub Nacional. Depois de um aporte, os valores de investimento devem chegar a 135 milhões e 800 mil reais. Esse é o trecho da obra que mais gera trabalho à construtora no momento. Aqui, fará a ligação com a BR-277, a Rodovia das Cataratas, com a cidade de Foz do Iguaçu e também a fronteira com a Argentina. Nosso cronograma final é novembro de 25. A gente está buscando atingir ou tentar chegar próximo dele ali para terminar essa obra. Lembrando que a obra propriamente dita da ponte está praticamente concluída, mas além dessa obra importante em solo brasileiro, perimetral leste, nós temos outras obras necessárias no país vizinho, no Paraguai, aí sim para conseguir colocar essa ponte em funcionamento. Expectativa, de fato, é conclusão em 2025. Que assim seja, né? Que assim seja, né?